O presidente da Assembleia Nacional foi recebido ontem à tarde pelo presidente da República do Senegal, recém-eleito Bassiro Diomai Fai, no Palácio da Presidência. Austalino Correia apresentou as suas felicitações pela vitória nas últimas eleições presidenciais e mostrou o interesse do Parlamento Cabo Verdeano em continuar a cooperar com o Senegal. O chefe do Parlamento Cabo Verdeano levou para o encontro questões importantes para o reforço da cooperação entre os dois países no domínio das pescas, dos transportes, da exportação, do comércio e do fomento empresarial. Austalino Correia afirmou que os dois parlamentos devem aprofundar a cooperação enquanto instâncias que dão suporte aos governos para executarem projetos estruturantes para o desenvolvimento destes dois países da costa ocidental africana. A visita segue esta quinta-feira com um encontro alargado entre os dois parlamentares na Assembleia Nacional do Senegal. Austalino Correia é acompanhado de eleitos nacionais em representação dos partidos com assento parlamentar, seguidamente de um tete-a-tete entre os dois presidentes das Assembleias Nacionais de Cabo Verde e do Senegal, Austalino Correia e Amadou Diop. Nós temos um quadro institucional muito bem definido. Precisamos é de acelerar, precisamos é de fazer as coisas um pouco mais rápido. Portanto, nós tivemos já oito encontros de delegações mistas de Cabo Verde-Senegal. O último encontro aconteceu em 2017, depois de um interégno de 23 anos. É preciso, portanto, nós encurtarmos esse espaço e sermos um pouco mais ativos, mais atuantes, para que possamos explorar as diversas potencialidades que existem entre os nossos dois países, como eu disse, no domínio do mar, no domínio da educação, da saúde, da agricultura, do comércio, das trocas comerciais. Também temos que incentivar o setor privado a também poderem fazer as trocas comerciais e conseguirmos ter ganhos mútuos para os dois países. Portanto, é preciso que... E os Parlamentos, o Parlamento Cabo Verdeano e o Parlamento Senegal têm de ter um papel importante. Os Parlamentos, a nível do mundo e a nível, sobretudo, da CDAO, têm de exercer esse papel de apoiar os governos a implementar, de uma forma muito mais ativa, as políticas externas exercidas pelos respectivos países.